Para a casa de Jairo e a Jesus Uma grande multidão ia atrás dele Uma pobre mulher cheia de fé Se esqueceu da multidão e o tocou Vaz tu com a mulher que foi e tocou Na orla do vestido de Jesus Virtude logo saiu e a cruz Se nele tocas tu, sarás também O Senhor perguntou quem me tocou Pois de mim saiu virtude e eu o senti A mulher se levantou e confessou Fui o Senhor quem te tocou, perdoa-me Vaz tu com a mulher que foi e tocou Na orla do vestido de Jesus Virtude logo saiu e a cruz Se nele tocas tu, sarás também Se quiseres acercar-te ao Salvador Vaz tu com a mulher que foi e tocou Com tu as cargas e pecados como estás Lá do vestido de Jesus Lá do vestido de Jesus Virtude logo saiu e a cruz Se nele tocas tu, sarás também Amém